É com grande alegria que estamos aqui hoje no Centro de Convivência Paredosos Rodora para animarmos a festa junina dos seus hóspedes. Ressaltando que hoje, excepcionalmente, o Grupo Beleza Madura está um convidado muito especial, que é o Beninho. O Beninho tem um grupo musical, o sanfoneiro Beninho, famosíssimo aqui em Sorocaba. E ele tem um grupo musical chamado Os Batutas do Forró. Então, a você, Beninho, o meu muito obrigado por ter aceito este convite, dando as mãos a este projeto Beleza Madura, que o nosso intuito é o seguinte, alegrar estes corações dessas crianças lindas que estão aqui. Então, vamos agora começar o Arraiavo agora! Vamos, gente! Sanfoneiro! Somos pais, sanfoneiro! Então, minha gente, vamos começar essa pescança apresentando o Grupo Beleza Madura! Vem pra cá os noivos! Sete e vela! Eita! Olha, gente! Olha os charles, mano! Tá bonita o cantão! Vem pra cá os meninos! Eita! Eita! Vem pra cá os meninos! Mais tarde! Agora, minha gente, antes eu quero ouvir... Viva Santo Antônio! Viva! Viva São João! Viva! Viva São Beto! Viva! Viva Combalha! Viva! Viva Beteza Nacional! Viva! E viva o Samponeiro! Viva! Come a dançar! Ele vai dançar! Viva! Opy! Atenção! Atenção! Cada um pega o seu par. Viva! 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 Canta! Veja! O que você quer fazer? Você quer fazer? Você quer fazer? Então, minha gente! Todo mundo me golpes! Os pais, os grandes, os camaradas! Pode frente para o outro! Seus pais, pode frente para o outro! Que vamos convocar! Vamos entrar! As almas balançando no cinto! E os cabeleireiros tirando o chapéu! Bora para você! Vamos fazer o tour! Agora estamos girando, sem sair do lugar! Vamos entrar! E que começa o passeio! Aqui começa o passeio! Eita que festa bonita, minha gente! E o passeio! E vamos entrar no passeio! Na grande roda! Vamos fazer uma roda! Lenta! Vamos fazer uma roda! Vamos fazer uma roda! Tá bonita demais! E começa girando para a direita! Direita! Opa! E agora, girando para a esquerda! E esse pessoal tá muito ruim! E esse pessoal tá muito ganhando! Cada um com o seu braço, vai lancer! E cada um com o seu braço, vai lancer! Cada um com o seu braço, vai lancer! Vai marir! Eu quero ver essa dança bem bonita acontecer Olha a chuva Olha a cobra E a ponte caiu Eita que tá bonito demais Vamos dançar minha gêmea Mas essa festa merece um recado Vamos tirar uma foto bem bonita Um, três, um, dois, três, um, dois Vixe, mas parece que essa foto é uma ideia esquisita Vamos tirar de novo Um, dois, três, um, dois, três, oi! Está gostoso, já? A margem! Está acabando a nossa quadrinha! Está acabando a nossa quadrinha da despedida! Estamos se encampanhando sem despedido! Está aqui! Está aqui! E viva, viva, viva! Viva! Teu amor e viva! E viva! E viva eu e viva tu! E viva! Viva a equipe mamãe! Viva! 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 E aí